O Edge 50 Ultra é o principal celular da Motorola para 2024. Ele conta com tela de top de linha, chipset avançado e a melhor câmera que a Motorola diz ter feito. Nesse vídeo eu quero dar as minhas primeiras impressões sobre esse cara logo que ele chegou para testes. Vem comigo? Então pode subir a vinheta! Eu já vi o Edge 50 Ultra quando ele foi lançado, lá em Tulum, no México, e contei no vídeo que está aqui no card. A família ainda tem o Edge 50 Pro, que a gente já analisou, e o Edge 50 Fusion, que é o modelo de entrada dos Edge. Mas o Edge 50 Ultra é o topo da pirâmide e conserva uma linha de design arrojado, mas ao mesmo tempo um produto final que parece sóbrio, sem grandes extravagâncias. A fabricante aposta em vários acabamentos para a parte traseira. Mas a gente recebeu esse cara aqui na cor preta, em Vegan Letter. E essa pegada de couro fica bem agradável na mão, já que ele não escorrega e passa a impressão de um produto premium. A traseira é curvada, assim como a tela, para manter o nome Edge da família, e isso passa a impressão de ser um produto mais fino também. O módulo de câmeras fica saltado e ocupa a maior parte dessa área superior traseira. Assim como no 50 Pro, a solução foi um desenho de junção entre o módulo e a traseira mais ondulado, que se parece com um corpo único. Quase, porque no caso do 50 Ultra, o módulo de câmeras é de vidro brilhante, no acabamento Black Piano. São três câmeras traseiras no espaço quadrado, e a Motorola deixa as lentes bem alinhadas. A principal e a Ultra Watch estão na mesma posição horizontal, e a telephoto periscópica fica exatamente embaixo da primeira câmera. Com o canto que sobrou, a Motorola colocou o flash e uma inscrição com as principais informações da lente principal. Esse módulo ainda escorrega para a lateral do aparelho, cobrindo todo esse canto superior esquerdo, e me lembrou bastante o que a Samsung fez com a S20 Ultra lá em 2021. Celulares de bordas curvas normalmente deixam espaço para bordas bem fininhas, especialmente nas laterais, e é assim no Edge 50 Ultra. Elas têm praticamente a mesma espessura dos botões de volume e energia que ficam no lado direito. Do lado esquerdo não tem nada, e em cima fica uma das saídas de som e um microfone de chamadas, além da inscrição Dolby Atmos. E embaixo fica a gaveta de chips, a entrada USB-C e o outro falante. Eu nem precisaria dizer, mas a borda é de metal. Eu já falei da traseira e das bordas, mas um dos grandes destaques desse cara é a tela. São 6,7 polegadas com tecnologia P-OLED e a Motorola incluiu suporte HDR10+, 144 Hz de frequência e pico de brilho de 2500 nits, o que faz o Edge 50 Ultra um dos melhores displays do mercado, no mesmo nível de iPhone 15 Pro Max ou S24 Ultra. As bordas da tela são finas e o módulo de câmera frontal não é exagerado, e isso entrega um aproveitamento de tela de 92,1%. Além disso, tem uma densidade de pixels de 446 ppi, que é boa pro segmento de top de linha e tá bem próxima ao iPhone 15 Pro Max e tem 460 ppi. E a resolução passa do Full HD, ficando ali entre o 2K e o 3K. O detalhe dessa tela é a certificação Pantone, que é uma das principais autoridades do mundo quando o assunto é cor. A Motorola se orgulha de ter essa certificação, que atesta que as cores que você vê no seu display são reais. Por padrão, o celular vem com calibração de cor no modo intenso, em que as cores ficam saturadas e vívidas, mas você pode ajustar tanto usando outros dois presets como manualmente. A tela ainda conta com tema escuro, que você escolhe quando e se vai ativar e ainda tem o modo noturno, que é diferente, que deixa a tela alaranjada pra ajudar na leitura com pouca luz e dá pra regular a sua intensidade. Ele é bem confortável pra qualquer uso, especialmente na rua. 2500 nits é bom o suficiente pra enxergar sob o sol e as telas P-OLED da Motorola têm melhorado muito ano a ano, e não devem nada pra Apple e Samsung. Vale lembrar aqui que esse cara tem biometria direto na tela, e eu gostei da posição que ela tá, um pouco acima da borda, o que deixa o desbloqueio de tela mais ergonômico. Mas ainda tem como usar a biometria pelo rosto, que é bem intuitiva e rápida. E muitas vezes o aparelho desbloqueou pelo rosto antes mesmo de eu colocar o dedo na tela. Outro atributo importante é a proteção IP68 contra água e poeira, que já é algo que fazia falta dos tops de linha da Motorola e chegou já no ano passado. E chegou também a proteção Gorilla Glass Victus pro vidro, que é uma novidade desse ano e vai estar presente em todos os modelos da marca. Quer mais novidades? A nova interface da Motorola, a Hello UX, que é uma evolução no que a empresa já vinha trabalhando. Mas segue com várias opções de personalização, de cores, layout e ícones, como já vinha acontecendo. Essa interface tem alguns incrementos importantes. E uma das que eu mais gostei foi a possibilidade de abrir aplicativos no modo janela flutuante ou pop-up. Dá pra redimensionar, maximizar e minimizar e ainda dividir a tela em dois aplicativos, ou em duas metades ou em dois terços e um terço. Puxando da direita pro centro, a interface te permite abrir até cinco aplicativos nesse estilo. Nessa aba lateral, bem ao estilo Painel Edge, dá também pra acessar a gaveta de aplicativos e ver todos eles. Já faz algum tempo que a Motorola também colocou uma opção de print screen, puxando de três dedos de cima pra baixo na tela. Mas os gestos tradicionais estão lá. Sacudindo o aparelho, você abre a lanterna ou ativa a câmera, como sempre aconteceu. E tem aí nos aplicativos da própria Motorola, como o app Moto, o Moto Secure e tem mais. Chegou o Family Space, que cria uma interface limitada pra crianças. Sabe quando seu filho, sobrinho, afilhado, pede pra usar o seu celular? Então, dá pra limitar a interface pra abrir somente alguns aplicativos e determinar um tempo de uso. E tem o Moto Connect, que ajuda a criar um setup junto com notebook e tablet Lenovo, por exemplo. E você pode trocar arquivos entre todos os dispositivos, mas ele também pode ser usado com qualquer notebook com Windows 11. Mas pra além dessas novidades todas que eu comentei, a interface da Motorola tá muito rápida. Claro, também tem bastante poder de fogo nesse cara, já que ele vem equipado com Snapdragon 8S Gen 3, 12 GB de RAM e 512 GB de memória interna na versão que a gente recebeu pra testes. Não é a mesma potência do 8 Gen 3, mas tá acima do 8 Gen 2 do ano passado. E isso rendeu 1 milhão e 496 mil pontos no Tutu Benchmark. Mas como é um vídeo de primeiras impressões, não deu tempo de fazer os nossos testes de bateria, mas deixa eu contar um pouquinho sobre esse componente. São 4500 mAh, que é menos do que a gente tá acostumado a ver normalmente, mas porque o aparelho é mais fino do que outros modelos. E pra compensar essa capacidade numérica menor, ele tem carregador de 125 watts, que é mais que o suficiente pra carregar o notebook, por exemplo. Ele ainda suporta carregamento sem fio de 50 watts e oferece carregamento reverso de 10 watts. Esse carregador enorme faz de 0 a 100% em 18 minutos, com metade da carga em apenas 8. Apenas 1 pitot rendeu 9% da bateria e 5 minutos dão 35%. Deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, senão você vai passar pelo vídeo e vai acabar esquecendo. E aí já ativa o sininho também pra sempre ser notificado quando tem conteúdo novo aqui no canal, fechado? E ó, duas dicas pra economizar sempre. A primeira é o nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem promoção bem bacana que a gente seleciona por aqui. E a segunda é o comparador de escolha segura, que é a nossa extensão pra navegador e aplicativo Android, que compara preços, testa cupons e te ajuda a sempre pagar mais barato, fechado? E bora continuar. Eu preciso falar agora de câmeras, porque isso vai fazer a gente ter um racional grande aqui. Já vi isso agora. A Motorola focou todo o desenvolvimento das suas lentes naquilo que é conhecido como point and shoot. Ou seja, a foto tem que estar perfeita, sem que você faça nada além de apontar e clicar. Eles têm estudos que mostram que mais de 80% do público usa o modo automático pra tirar foto. Além disso, a promessa aqui é a melhor câmera que a Motorola já fez. E isso tem uma mistura do trabalho que a empresa fez em hardware com uma camada grande de inteligência artificial. E essa influência é bem perceptível, mas eu já falo sobre isso. Como esse é um vídeo de primeiras impressões, dá pra dizer claramente. A primeira impressão que eu tive do Modo Edge 50 Ultra foi ótima. A empresa caprichou nos megapixels. E deixa eu passar o detalhe de cada uma das lentes. A principal tem 50 megapixels com abertura f1.6 e todos os recursos que você pode imaginar. Como autofoco a laser, estabilização ótica, pixels de 1.2 micro, PDF multidirecional e tudo mais. A lente telephoto periscópica tem 64 megapixels, abertura f2.4, distância focal de 72mm e consegue 3x de zoom óptico. E dá pra entender se você reparar bem e ver um retângulo dentro desse design arredondado da câmera. Já a ultra-wide tem 50 megapixels, abertura f2.0, autofoco e ângulo de visão de 122 graus. E ela também faz modo macro. Essas três lentes são capazes de gravar em 4K a 60 quadros por segundo. Faltou dizer que a frontal também tem 50 megapixels, abertura f1.9 e autofoco. Mas aqui o 4K fica limitado a 30 quadros por segundo em vídeos. Todas as telas me entregaram um ótimo resultado. Tudo bem que atualmente mesmo o modelo intermediário é competente em câmeras. E tem exemplos como o A55 ou o Edge 50 Pro, que eu já testei e fiquei bem admirado. Mas o Ultra é realmente um passo acima quando a gente fala de imagem. Essa abertura de lente maior na principal faz com que as imagens sejam boas mesmo em condições de luz mais desafiadoras. Em boa luz, então, o resultado é excelente. E dá pra ver isso na riqueza de detalhes, na detecção do assunto, na manutenção da nitidez, mesmo quando você dá zoom na imagem. Isso acontece seja numa foto urbana, com prédios de várias cores se intercalando ao preto do asfalto, como numa foto de garagem, que naturalmente já é mais escura. As fotos de vegetação também mostram muita riqueza no contraste e as cores vívidas que a gente está vendo nos iPhones mais novos. A ultrawide mantém bem a calibração de cores, não tem olho de peixe e nenhuma diferença de qualidade e nitidez quando a gente compara com a principal. E além disso, consegue produzir boas fotos macro. Aqui, a lente é boa o suficiente para que a própria sombra que o aparelho faz ao se aproximar não atrapalhe a foto. Outra lente que faz um ótimo trabalho é a periscópica. Os 3x de zoom ótico são tão nítidos e bem calibrados que por várias vezes eu achei que estava olhando para fotos feitas com o sensor principal. Em 6 e 10x as imagens são bem boas ainda, embora no segundo caso já dê para perceber algum artefato. Mas só quando você dá o zoom no monitor. Mas ainda assim elas são bem legais. Essa lente alcança 100x de zoom híbrido, mas dependendo do que você for fotografar, 30 e 50x são bem utilizáveis. E eu gostei do modo noturno. O night vision está presente nas 3 lentes traseiras e o resultado é fotos bem nítidas em baixa luz. A Motorola ressaltou que o seu modo noturno não é forçado. Eles até brincaram dizendo que a luz das 11 da noite não é a mesma das 6 da tarde. Mas o que interessa aqui é que você vai ter boas fotos em qualquer uma das lentes traseiras à noite. O modo noturno também está presente nos vídeos e isso é um belo incremento do que a gente viu em gerações anteriores do próprio Edge. Eu também gostei das selfies, seja durante o dia ou a noite. O night vision não está presente nessa lente, mas ele se esforça para entregar boas selfies com pouca luz ou quase nenhuma. E vale lembrar que a câmera também tem calibração da Pantone, para garantir que o tom da pele que você está vendo na imagem seja o mesmo que a pessoa tem na realidade. Além disso, tem bastante inteligência artificial envolvida. O Moto AI trata de melhorar sensivelmente as fotos durante o pós-processamento. E dá para ver quando você clica na imagem logo depois de tirar a foto. Além disso, esse cara vai se beneficiar das novidades de AI que chegaram ao Google Fotos. Basicamente, é tudo o que a gente já conversou nos S24 Ultra. Então vai dar para apagar pessoas e objetos, mover itens de lugar, remasterizar, tirar reflexo de vidro, mudar a cor do céu, enfim. A gente está vivendo a era da inteligência artificial em tudo. E nesse momento, parece mais importante o que você consegue fazer com a EA no resultado final do que o que a sua câmera é capaz de produzir. Então, de fato, o Edge 50 Ultra é a melhor câmera que a Motorola já colocou no dispositivo. E eu posso dizer isso porque eu testei quase todos os aparelhos que eles lançaram nos últimos 5 ou 6 anos. Esse cara veio para competir com o iPhone 15 Pro e Pro Max e o S24 Ultra. E por mais que ele tenha modos bem bacanas, como scanner de documentos com Adobe Scan, lente tilt shift, modo de longa exposição e captura em movimento, faltam dois pontos para fazer esse cara serviço como equipamento para quem quer produzir conteúdo profissional. Eu estou falando do modo retrato em vídeo e do modo profissional também em vídeo. Conseguir um desfoque de fundo semelhante ao que a Samsung e a Apple fazem nos seus aparelhos é algo que faria a Motorola mudar de patamar. A mesma coisa vale para o modo Pro em vídeo. O iPhone não tem, mas está lá no S24 Ultra. Eu perguntei para a Motorola porque de não ter essas funções e eles comentaram que é uma limitação do processador. Então, por melhor que seja o conjunto de câmeras do Edge 50 Ultra, ele ainda está um passinho atrás dos seus concorrentes flagship. Não na qualidade, mas na versatilidade, que daria a ele um uso mais profissional. Entenda, a Apple não gasta uma fortuna produzindo vídeos complexos filmados com o iPhone à toa. É para mostrar que as suas câmeras são tão boas, mas tão boas, que são capazes até mesmo de produzir um filme. Mas o Edge 50 Ultra não chegou nesse patamar. Se você quer ver pelo copo meio vazio, dá para dizer que a Motorola ainda não alcançou esse status. Mas vendo pelo copo meio cheio, eu sou testemunha de como as câmeras melhoraram nessa linha, desde o seu lançamento lá em 2020. Por fim, o Moto Edge 50 Ultra é um legítimo flagship e tem trecho de flagship. A Motorola lançou esse cara por R$ 5.999 com 10% de desconto comprando à vista, ou R$ 5.399. E o Edge 50 Ultra tem ótimos atributos. Uma construção muito bem feita e eu destaco os modelos com acabamento em vegan leather e o de fibra de madeira, que são muito bonitos. Tem carregamento ultra rápido, desculpa o trocadilho. Melhorias grandes no software da Motorola e o melhor conjunto de câmeras que essa empresa já produziu. Eu expliquei com detalhes o que eu achei das lentes deles e até passei um pouco mais das primeiras impressões, né? Mas é para chegar a esse racional. Porque o melhor preço que eu achei para o Galaxy S24 Ultra de R$ 2.56 foi R$ 6.659 a vista no Magalu. Ou seja, R$ 1.300 a mais que o Edge 50 Ultra, que tem o dobro de armazenamento. E qual dos dois vai valer a pena vai depender do seu tipo de uso. Se você é uma pessoa que usa o celular para produzir conteúdo em vídeo e quer uma ferramenta para te ajudar, o Galaxy vai melhor. Mas se esse não é o seu caso e você quer um top de linha pelo desempenho e produtividade, você gasta menos para ter um desempenho semelhante com a de 50 Ultra. E de quebra, ganha câmeras bem boas. Pelo que eu conheço, dá para acreditar que nos próximos meses esse preço deve cair bem. E com ele na casa dos R$ 5.000 vai ser uma excelente opção de top de linha custo-benefício. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever. E compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está de olho no melhor que a Motorola tem para oferecer. Fechado? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço meus queridos.